O tema da nossa live de hoje é se todo mundo pode tocar de ouvido. Isso é muito bacana, gente, porque tem pessoas que falam que tocar de ouvido é dom, outras pessoas falam, ah, eu não tive esforço nenhum e aprendi a tocar, ou, ah, eu demorei vários anos para conseguir tocar e conseguir ou não conseguir aprender e isso não é para mim ou é para mim. A resposta é ouvido, tocar de ouvido é para todo mundo sim. Eu, inclusive, acabei de chegar agora há pouco, estou até com o uniforme da escola e o meu penúltimo aluno que eu dei aula para ele, eu dei uma aula de ouvido para ele, inclusive eu estou passando alguns materiais do curso, do livro que eu montei, que eu criei, de como se tocar de ouvido. O interessante, o engraçado é que ele não é evangélico. Por que eu estou falando que ele não é evangélico? Normalmente as pessoas que são evangélicas, elas têm uma facilidade um pouco maior, não que todas sejam afinadas, tem muita gente que é desafinado e que está na igreja, mas a maioria, a maior parte das pessoas que não são evangélicas, por não ter essa aproximação com música, não ter contato com instrumentistas, com cantores, não ter esse hábito de estar sempre cantando, eles são desafinados. E ele não é diferente disso, ele é muito desafinado, ele começou a fazer aula agora, tem bem pouco tempo e a gente começou a trabalhar com ouvido. E ele mesmo sendo desafinado, ele conseguiu fazer os quatro primeiros exercícios perfeitamente, sem errar nada, sem errar nenhuma nota. Então eu achei muito interessante, porque eu uso sempre esses meus alunos presenciais como teste dos materiais, dos métodos que eu vou desenvolvendo. E eu descobri que, sim, qualquer pessoa pode estar tocando de ouvido, aprendendo a tocar de ouvido. Claro que quem tem afinação, quem consegue cantar no tom, consegue perceber isso, tem mais facilidade do que outras pessoas, mas qualquer pessoa consegue tocar de ouvido, desde que estude bastante e que foque, mas é possível sim. Na primeira aula, como eu disse para vocês, foi a primeira aula dele, a gente fez quatro exercícios do livro que eu lancei e ele acertou as quatro com as instruções que eu dei para ele, sem errar nenhuma das notas. Então eu fiquei impressionado de ver esse resultado que ele teve e ali eu tive certeza que qualquer pessoa, com certeza, consegue aprender a tocar de ouvido. Então para quem estava aí desanimado, achando que não era possível, está aí a resposta. Espero que isso incentive vocês a pesquisar e estudar cada vez mais o ouvido.